Aí parou a viatura aqui, sim, e os elementos que estavam no craspo prata, no carro, pararam, saíram, já foram logo trocando tiro com a polícia, tirotei pra tudo quanto é lado, eu fui um que Deus me deu o livramento. A população ficou em pânico e diretamente veio Ronda Cidadão, veio o Rony, aí uns tirotei, tinha cascata de bala aqui no chão ainda também. Mas não atingiu ninguém da população, não, né? Não, não, de jeito nenhum. E quantos bandidos foram atingidos? Só os dois bandidos, dois, foram atingidos, um na perna e um, inclusive, na coxa, né? Que foi um que estava no hospital lá. Já levaram para o hospital? Já levaram para o hospital. E eles eram acusados de quê? De assalto? De assalto não, de homicídio, mataram um rapaz aqui ontem e eles estão suspeitos, né? Eles são suspeitos? São suspeitos. A senhora acabou ficando no meio aqui desse confronto? Eu estava ali em casa, dentro de casa, aí eu vi o carro parando aqui e a polícia, aí começou os tiros, aí eu fechei minha porta e ele pensava, a polícia pensava que eu, ele tinha entrado aqui dentro de casa, mas não estava dentro de casa. Aí ele chutou a porta pensando que tinha alguém, o bandido estava ali dentro de casa, mas não, só estava eu e minha filha. E que você conhecesse alguém, né? Poderia estar conhecendo alguém. Isso, mas eu não conhecia ninguém, não. Não conhecia, não. Medo, né? A senhora teve medo. Eu estava com muito medo, muito apavorada mesmo, muito apavorada. Os acusados são o Alisson, do bairro Boti, Kelson, do Mafrense e o foragido da casa de custódia, conhecido como Pintado, que usa uma tornozeleira. No entanto, para driblar o sistema, ele cobriu com papel alumínio. Dois foram levados para a central de flagrantes e os outros dois estão sendo atendidos no hospital do conjunto Francisca Trindade. Lá não teve jeito, a população ficou com muito medo ali no Parque Brasil, mas não atingiu nenhum popular, mas ficaram realmente em pânico. Mas foi o jeito mesmo o confronto lá no meio das casas? Foi necessário, porque ou havia o confronto ou a polícia ia passar a batida, né? Não ia conseguir prender esses elementos. E a população compreendeu isso lá? Com certeza, a população, até onde eu entendo, está ao nosso lado, entendeu o nosso trabalho, foi necessário. Agimos no estrito cumprimento do dever legal e por conta disso é que tem aí esses quatro elementos presos. Quais são as acusações contra eles? Tentativa de homicídio e formação de quadrilha.